E aí galerinha que curte o canal, apaixonado por ferramentas, estamos aqui mais com a ferramenta e fazendo um demonstrativo de mais uma aquisição aqui da oficina gente, que é o martelete perfurador rompidor da marca Cigatoys, modelo ST306 SDS Plus gente, ele vem na cor amarela preta, ele tem uma voltagem de 110 e 220, ele vem com uma frequência de 60 e 50 hertz e ele tem uma potência de 1200 watts gente, ele tem uma rotação por minuto sem impacto de 750 e com impacto de 3.800 rotações por minuto, então agora deixa de conversa e vamos para o box galera. Lá vem com uma belíssima maleta com o desenho da máquina Fivela metálica gente, muito importante, uma maleta bem transada Ela acompanha uma talhadeira e uma ponteira, 3 blocas STS de 8, 10 e 12 milímetros Acompanha também um mandril com adaptador STS, um mandril de 13 milímetros ou meia polegada Manualzinho de instrução Carvões, escovas de carvões reservas Um potezinho gente, com graxa E a máquina é essa aqui Ela perfura com ou sem impacto E tem a função rompedor martelete Aqui é o impacto e aqui é sem impacto Controle de rotação Uma empurradura Para direita e para esquerda Para fixação E agora eu vou fazer o demonstrativo dela Como ela funciona Como ela funciona Fura com impacto Com ou sem impacto Furadeira sem impacto Furadeira sem impacto Furadeira com impacto Furadeira sem impacto Função marquelete Controle de rotação Ela tem 1.200 watts de potência gente Vou furadeira Vou furar agora sem impacto Engate rápido SDS de 33 Mandril de 33 milímetros gente 32 milímetros Engate rápido E vou furar para vocês verem Função furadeira sem impacto Função furadeira sem impacto Função furadeira sem impacto Com o mandril normal Agora eu vou usar Agora eu vou usar uma bloca SDS de 8 milímetros gente Furar com impacto Furar com impacto Vou extrapolar gente No concreto Furar com impacto Pura feito água gente Furar com impacto Furr com impacto Vou colocar a ponteira Furar com impacto Fura forte gente Talhadeira, gente Agora a função rompedor É isso aí Quem gostou Dá um like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E faz um comentário E até a próxima E até a próxima